Fala, ih, fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui um jogo de labinto, que eu já joguei aqui, e ele é muito assustador, véi. Eu não consigo, só fico com a tela de primeira pessoa. Esse jogo aqui, mano, é muito assustador. Véi, ó, tipo assim, o jogo é tipo assim, ó, tem uma skin sua que tem algumas skins que são possuídas, e aí elas ficam te seguindo, aí se você morrer, ela, ela te mata, ó, ela te mata, aí depois você via a skin da, aí você via você. Tipo assim, ó, uma pessoa que tá jogando o jogo via você. Olha as pessoas que tão jogando aqui, ó. Tipo essa pessoa aqui, ó, o nome dela é... Sai. Ó, tipo essa pessoa, ela tá me seguindo possuída, aí se ela me matar, ela vai viar eu. Tipo, ela vai viar eu. Tipo, ela vai viar eu, ó lá. Ah, não, é uma pessoa normal, vou sair daqui, véi. Tem outro bichinho também, que tem, só que tem isso. Aí, ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, ai, sai daqui, ela tá, ela deve tá possuída. Se ela fazer oi, é porque ela tá possuída. Pode me seguir. Ah, não, ela tá me seguindo. Ah, não, ela tá me seguindo. Ah, não, tem um espelho aqui. Aquele espelho. Um dia eu tava jogando esse jogo aqui, tinha um monte de pessoas. Ah, não, 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 não. Ah, não, véi, não, não. Sai, sai. Mano. Ela deve tá aí parada e falar Olá Aí depois ela vai me seguir Aí se ela me matar, ela vai vir a eu Aí que eu vou ser um monstro possuído Mas ainda eu tô Vivo Não, não vou tá não Ah, mano, ela tá com medo A coitadinha, vai que ela Tem um clone dela Ah, não, ficou todo desconhecido Deve ser um bug Eu já joguei esse jogo aqui pra falar Ai Também tem aquele bichão lá Mas gente Se você olhar pra trás Ele não vai mais se seguir Mas se você Vai te olhar pra ele Ele vai ficar te seguindo Tem que ficar olhando pra trás Aí você tem que despistar ele Ficar olhando pra trás E só cuidado pra não aparecer aquele bicho da faca Também Esse bicho aí Te olho vermelho Ele é todo preto Eles aparecem alguns cantinhos aí Aí ele some Tudo Você chega perto Não Deixa eu ficar falando Eu não sei Eu vou te botar uma pessoa Tu não parece uma pessoa Ai meu Deus Ai meu Deus Que susto Véi Mano Ai Ai meu Deus Gente Ai Eu tô com medo Eu falei duas vezes Aquele bicho Véi Ó Dessa vez não tá me vendo Cuidado Uma hora ele te mata Olha esse bichinho Que bonitinho Bicho feio Sai Sai Ele vai aparecer Ele vai aparecer Já tá em cima Olha que coisa feia Ainda ele tá lá Ele deve ter subido Ele sumiu Ai Vai Vai Gente Eu toquei no choque Uma Uma Daquela Eu já vi um vídeo ali Mas eu não O vídeo acabou Do nada Cadê a porta? Como é que ela aparece Aquele bicho da faca Alguém tá mandando As coisas aqui Tu sabe que não dá Pra mandar Se você escrever aqui Ó Uuuu Não aparece Meu Deus Gente Eu tô com medo Até uma pessoa Saiu aqui Tô com medo Eu não sei Será que Tinha um monte De bichos Que não era Mas De todos Os bichos Ai não Véi Não Ah não Ele apareceu Eu não vou seguir não Porque senão Deve ser coisa ruim Ai Que susto E eu morri né Mano Mano Gente Eu levei um susto Aqui Que susto Gente Agora Ai não mano Será que é susto Não mano Não mano Não mano Eu levei um susto Mano Não Véi Eu quero ficar com alguma pessoa Mano Eu tô com medo demais O bicho apareceu na minha cara E me matou Mano Será que É o mesmo lugar Que eu tava Mãe Que medo Até minha mãe Me queriam falar Uma coisa Ai 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 Oxe Até lá Pisco ali Será que vocês viram Será que dá pra fazer um emoji Agora faz esse mal Olha Não Olha lá Toma aqui numa paz Se uma pessoa possuída Que me segue Porque senão eu vou ficar sem saída Não dá pra fazer aqueles bug lá Que o povo fazia Eles atravessavam as minhas Assim Colocavam em primeira pessoa E lá tá a porta da saída Brincadeia Lá parece uma floresta Eu tenho que colocar uma senha Pra ir pra outra Ai gente Vai ser difícil Será que é um negócio Vai ser difícil Foi assim Gente Toma que o bicho Aparece na minha cara E me mata de novo Ai Falei que era bonitinho Mas O olho vermelhão O olhinho É bem bonitinho Mas Se ele fosse Legal Ai que eu ia gostar Achei a porta da saída Deve ter zumbi Bem aqui Veio Olha lá Onde que eu tava Sai daqui Ai não Será que eu vou apertar Aqui de novo Eu acho que Preciso de alguma coisa Que eu não me lembro Ai A porta da sua Minha Sei que é Aquela verdadeira Ai 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 Olha lá Tá me seguindo Ô Ô Tó Feio Que eu pare Te me segui Ai Ai Parece um bicho Atrás Aqui Olha Essa Mano Eu morri Veio Culpa Desse Agora Eu vi E eu Um dia Eu vi Um Tube Nascendo Bele Olá Gente Não Gente Me espera Por favor Eu não quero ficar sozinho aqui não O povo vai ficar me matando aqui Olha lá Será que eu quero ser algum sim Se possível Olha lá Não Vai Não Por favor Gente Vocês estão juntos Aê Doida Agora Tô com o pessoal Essa é a minha carinha Olha Ele parece aquele Minecraft Aquele bicho Torado Pux Sabe que não dá Pra abrir Falei Aaaaa Aaaaa Vem Mano, onde que esse bicho apareceu? Ah, eu tava bem ali Ah, o bicho aparece aqui de novo Dessa vez eu vou sobreviver Se eu não sobreviver já... Onde eu vou? Uma pessoa pelada ali me matando O bebê que eu nasci perto do povo Será que ele já sumiu? O bicho deve estar aqui Eita Mata alguma pessoa Olha esse caio Não é o... Isso é uma pessoa normal Gente... Então gente Se vocês quiserem que eu... Que eu fico me assustando toda hora aqui Deixa o like Ativa o sininho Ué Ativa o sininho Para eu não perder esse vídeo aqui Que eu vou trazer parte 2 Até parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8 Parte 9 Parte 10 E o bicho está ali Ó Se é que eu vou botar aqui a Thaise Ele continua ali E gente... E gente... Então tchau Vou sair desse jogo aqui Para me deixar com medo Então gente Se vocês gostarem Então deixa o like Tchau gente Um pouquinho de medo De gravar esse vídeo amanhã De novo Mas... Vai dar trabalho Mas tchau Tchau